Olá amigos e irmãos em Cristo, estarei neste momento trazendo mais uma reflexão belíssima aqui da Palavra de Deus e hoje estaremos falando sobre Batalha Cósmica, um texto profundamente riquíssimo espiritualmente falando. Portanto, desde já gostaria de pedir para fazer a inscrição neste canal caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho para que você acompanhe todas as novidades e não esqueça de deixar o seu like caso você goste do vídeo. Vamos para a palavra então que diz assim, a armadura de Deus, Efésios 6, de 10 a seguir. Quanto ao mais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-o de toda a armadura de Deus para que possais ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mal e depois de ter vencido tudo permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, singindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés na preparação do evangelho da paz, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e, para isto, vigiando-o com toda perseverança e súplica por todos os homens. Até aqui, queridos. Apenas 18 versículos, mas são versículos assim que nos trazem ensinamentos maravilhosos acerca da proteção divina. Esse texto mostra muito a respeito de como eram os soldados romanos, que está falando de recursos aqui, de batalha. Batalha realmente corporal, porque, vamos imaginar, aí quando os soldados romanos iam para as guerras, eles estavam realmente completamente protegidos por esse tipo de armadura para enfrentar o inimigo. Então, eles utilizavam todos esses recursos. Capacete, escudo, cinturão, espada e ainda calçavam seus pés com uma potina. Isso mostra realmente que eles estavam preparados para a batalha, para a guerra espiritual. Aí, eu pergunto para você, nós estamos em uma batalha? Talvez uma batalha física, não. Mas uma batalha espiritual, é claro que estamos. Porque nesses dias em que vivemos, durante todo o século, que o ser humano realmente foi criado, ele sempre enfrenta batalhas espirituais. São corpos invisíveis, que nós não conseguimos ver, mas que estamos a todo tempo em confronto com estas hostes espirituais do mal, como diz a Bíblia. Quando um soldado vai para a guerra, se ele for realmente, totalmente despido, no sentido de falar despreparado para enfrentar o inimigo corpo a corpo, ele é realmente uma presa fácil, ele fica muito vulnerável para ser vencido. Por isso, eles vão preparados. E no mundo espiritual? Se estivermos preparados, será que também não seremos presa fácil do inimigo, do adversário de nossas vidas, que muitas vezes quer nos cair, que armam ciladas a todo instante? Isso é importante pensar. E uma das maneiras de estarmos completamente vestidos da armadura de Deus é analisando o que está registrado aqui na Palavra de Deus. Nós temos também que estar com o capacete da salvação. Percebe-se que o capacete é um instrumento utilizado na cabeça. Quando nós falamos de capacete de salvação, nós falamos realmente de algo que está relacionado com a Palavra de Deus. É claro que a Palavra em si está relacionada com a espada. Mas quando falamos de capacete, estamos falando de proteção da cabeça, do crânio. O que nos faz proteger realmente a nossa cabeça das setas inflamáveis do maligno, de tudo aquilo que vem de forma sucinta, de forma disfarçada para atingir a nossa mente, são setas do maligno. E precisamos então estar com a nossa mente ocupada com a Palavra de Deus. Capacete da salvação. E a salvação realmente é algo que nos faz sentirmos seguros. porque quem pode nos dar a salvação por meio da fé em Cristo Jesus é o próprio Cristo. Está em Efésios que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E que isso não vem de nós, mas vem de Deus. Então foi um presente de Deus pela nossa vida. Quando nós abraçamos a fé através da morte de Cristo, nós estamos então tomando o capacete da salvação. A espada do Espírito, que é a Palavra de Deus. Nós não podemos deixar de meditar na Palavra, de mergulhar profundamente nessa Palavra. porque é ela que nos faz sentir mais fortes e seguros. O próprio salmista Davi, nos salvos 46, ele diz Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Ele é secou bem presente nos momentos de tribulação, de angústia. Ou seja, todos nós passamos por momentos ruins da nossa vida. São situações que muitas vezes, sobrecargas negativas que sobremiam sobre nossas vidas, e muitas vezes nós não sabemos o porquê estamos passando por isso ou por aquilo outro. Mas a gente sabe que existem forças espirituais do mal que rondam as nossas vidas tentando nos destruir. Temos que estar realmente firmados, seguros no Senhor. Como diz a Palavra, a nossa luta não é contra carne e sangue. As batalhas que existiam antigamente eram corporais. Mas hoje, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra seres humanos. É contra a maldade que existe neste mundo, neste presente século. Portanto, nós temos que estar realmente firmes, tomando toda a armadura de Deus, para que possamos resistir no dia mau. Todo mundo passa por um dia ruim na vida. Nesses momentos ruins, nós temos que apegar-se com Deus, com o Senhor, vestindo realmente da coraça da justiça, vestindo-se de toda a armadura de Deus, e orando em todo o tempo, como diz no final do versículo, orando com orações e súplas no Senhor, para que possamos estar seguros e firmes. Queridos, essa é a mensagem de hoje. Procurei resumir o máximo possível, mas para que você possa entender que nessa batalha cósmica, nessa luta, nessa guerra espiritual, só Deus, só Cristo pode nos defender, pode nos proteger e nos livrar a cada dia do mal. Portanto, nunca deixe de meditar neste livro santo, de falar com o Senhor através da oração, de contar os seus problemas para Ele, abrir o seu coração, porque Ele realmente está pronto para ouvir. E quando Ele realmente está pronto para ouvir, nós temos que estar pronto para também falar, para comunicar com Ele, porque Ele é Deus, Ele é nosso Pai, Ele quer o melhor para mim e para a sua vida. Que Deus possa estar nos protegendo a cada dia, porque Ele tem nos protegido, mas vai nos proteger mais e mais em nome de Cristo. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe.